E aí galera, sejam todos bem-vindos às principais lives de hoje, lembrando a todos que hoje tem live, hoje é quinta-feira, primeiro de abril, tem live para você curtir aqui no youtube, se faltou alguma live comenta aí, deixa aí nos comentários e vamos conferir as principais lives de hoje, confira! E às 19h55 você vai curtir a live com Eduardo Costa aqui no youtube, o link está aqui na descrição para você acessar as lives de hoje, Eduardo Costa e você não vai perder, comenta aí qual é a sua melhor live favorita de hoje, deixa aí nos comentários, vamos conferir a próxima! Ainda tem uma super live para você curtir, dia de aniversário com Suzy Navarro, às 20h30 também, no youtube você também não pode perder, confira a próxima! Ainda tem uma super live para você curtir a live do Bruno e Marrone, Bruno e Marrone às 21h também, aqui no youtube, e as participações de Jorge Henrique Rodrigo e também a participação do Enzo Rabelo, você também não vai perder a live do Bruno e Marrone! Essas são as lives de hoje que eu atualizei para vocês, lembrando a todos que o link vai ficar aqui na descrição para você acessar cada uma das lives de hoje que vai rolar aqui no youtube, sejam muito bem vindos e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Por no, por no, por no time Por no, por no time Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh E aí